E aí, gente, como vocês estão? Voltei e vou fazer um vlog, porque eu sei que vocês gostam muito. Então bora já começar o vídeo. Eu já estou atrasada. Eu sim que estou atrasada, são 9 e 8 da manhã, 9 e 40 do academia. Então eu tenho 20 minutos pra me trocar, pra comer e fazer tudo que eu preciso fazer. Eu vou lá direto pra cozinhar, fazer meu ovo. E tipo assim, já vambora? Gente, o meu ovo tem data de validade. Ó, 25 do 3 é o dia que a galinha botou. 23 do 4 é o dia que venceu. E hoje é dia 25, 27, sei lá. Eu vou comer, que eu não estou nem aí. Vamos escolher o lookinho da academia. Blusa, top e calça e barra shorts, mas está tudo bagunçado. Eu só sei que esse top eu vou usar hoje. E essa calça aqui, ó. Agora só falta essas blusinhas, tá vendo? Que eu gosto de treinar, são tipo uns croppedzinhos. Tem essa cinza, gente, tem muitos. Ó, eu vou usar essa aqui, já está aqui na frente mesmo, né? Ó, gente, blusinha, calça. E aí meu tênis de treino de sempre. Vamos aqui, que ele é ótimo. Sola reta, enfim, perfeito. 50 minutos de treino. Quase 400 calorias queimadas por hoje. E é isso. Treino de braço geralmente mais tranquilo que treino de perna. Puxa mais. Esqueci de filmar o treino. Esqueci de filmar o treino, cara. Fiquei conversando com o personal. De todos os assuntos. Porque o personal é bom assim, né? Ele vai dar um exercício, a gente na pausa já vai conversando. Faz de novo, mete carga. Tô com o braço treinado, meu braço está empedrado. Ó, eu mostrei, tá duro. Tá duro. Tô acabada. Mas tô inteira. Tipo assim, daqui 5 minutos eu tenho uma reunião mega importante. Eu vou tentar gravar um pouquinho dela pra vocês. Mas ela é meio confidencial. Na verdade, ela é uma reunião que eu sou muito ansiosa pra ter. Porque ela é meio que o meu futuro. Entendeu? Que vai ser um divisor de águas. Na verdade, esse período que eu tô vivendo tá sendo divisor de águas. Então por isso que eu tô um pouco meio sumida daqui do YouTube. Inclusive, perdoe. Eu tô tendo muita novidade. Vocês não têm ideia de onde que eu vou levar vocês. O que que vai acontecer. Provavelmente a gente vai viajar e trabalhos. Enfim. Eu adoro ver as pessoas que eu sigo comendo de alunos antes da luz dela. É, não. Eu acho muito bem, ó. Como a moda mudou. Aham. E eles já têm que falar, né? De você gravar com as suas amigas, carros, bandos e coisas. Mais tarde. Meio dia e ponto. Meio dia e vinte. Tem que tá lá no metrô, né? Porque a caralzinha vai de metrô. Pra faculdade, né? Eu vou com o Henrique também. Então tá safe. Macarrãozinho hoje de almoço. Essa reunião foi bem em cima da hora. Ainda bem que deu, tipo assim, terminou certinho. Demorasse mais um pouquinho. Eu nem sei se eu consegui chegar, tipo, a tempo na faculdade. Eu acho que ia chegar atrasada. Mas enfim. Meio dia, vamos correr, né? Uma correria toda vez, gente. Todo dia. Eu tô atrasada pra ir pra faculdade e eu não sei como. O que eu levo na minha mala? Eu levo. Meu caderninho aqui é um caderno pequeno, eu sei. Mas aqui é a hora de todas as coisas, tipo, de todas as matérias. Tá um pouco bagunçado. Mas, tipo, aqui eu consigo me entender, ó. Tá vendo? Eu faço anotação de slide. O que a professora fala na aula. E aí cada espaço que eu dou é uma matéria nova. E aí fica uma matéria. Vai e vem. Mas é assim. Entendeu? E aí eu vou me entendendo. Aqui na frente eu levo minhas coisinhas do metrô. Então algum trocadinho pra comprar lá a passagem. Ou aqui o cartãozinho mesmo do metrô. E é isso. Então o look do dia é esse daqui. Eu botei esse croppedzinho. Que vocês viram que eu tava usando na reunião. Vai ser esse aqui mesmo. Pretinho e tal. Básico que eu adoro. E essa calçadinha, ó. Também básica. Nada de muito uau nela. Mas aí fica um look fofinho, sabe? E aí meu Vans no pé. Que esse daqui é um tênis de guerra. E eu uso ele porque ele fica fofinho e tal. E é isso. Eu não sei se eu vou gravar. Não é garantia, tá? Porque eu tenho vergonha ainda um pouquinho de gravar em público. Mas eu vou tentar. Gente, estamos indo. Olha o Ricardinho aqui. Gente, meio dia e 41. A gente tem que chegar na faculdade 1 e 15. Isso é faculdade, não é escola. Faculdade 1 e 15, tá? E aí a gente sair daqui e chegar na faculdade são quantos minutos, Ric? Uns 25. 40 minutos. Ah, é, tipo. 25. 25. Eita, maluco. Vamos ver se a gente consegue fazer a mágica que a gente faz todos os dias chegar pontualmente em cima da hora que sempre dá certo. Mas é isso. Estamos indo pra facul. Hoje está um belo dia de sol. Eu tenho certeza que eu vou suar pra caramba na faculdade porque minha sala não tem acondicionado. Mas enfim, acontece, né? É uma empresa grande. Então pega um banco. Um banco tem grana pra cacete. E tem um tratamento de pesquisa. Então ele vai fazer pesquisa. Desde pesquisa de satisfação. Gente, estamos indo pra casa. A gente já pegou o metrô. Agora a gente tá no carro. Meu pai veio buscar a gente. Eu não vou conseguir gravar lá na frente porque o Rick tá me ajudando com a luz porque ele tá muito escuro. Já são 6 horas em ponta. A gente tá chegando em casa. Já tem janta. Eu achei que fosse dar pra gente dar uma dirigida de noite. Mas eu descobri que eu tenho um trabalho da faculdade bem chato pra fazer. Então não vai dar pra fazer nada. E vocês? Tem alguma coisa pra fazer hoje? Deixa eu virar aqui a luz. O que você quer falar? Não tem nada pra falar. Então é isso. Gente, eu tô em casa. Meu colchão novo chegou. Olha só. A China já tá estreando. Eu ainda não tenho cama. Tipo, a parte de madeira pequena. A parte ainda não chegou. Eu vou mostrar o do Rick porque o do Rick já chegou o colchão e a cama, sabe? Vai ser basicamente a mesma coisa que o meu. Errei, gente. Eu vou mostrar o da Sofia porque a Sofia é mais legal. Ai, que cama gostosa! Dentro aqui. A gente tava com o colchão no chão até então. Eu ainda continuo com o colchão no chão. Mas olha aqui tudo. Eu vou mostrar o da Sofia porque vai ficar basicamente igual o meu. Tcharam! Olha aqui, ó. Aqui embaixo. Calma, eu vou mostrar a cama. Tá vendo? Eu não tenho essa parte ainda aqui. Minha não chegou, mas já já chega. E aí o colchão acho que todos são iguais. E ficou muito legal. Porque antes ficava no chão. Tipo, ficava pequenininha a cama, baixinha. Agora a lista alta. E já já a minha cama chega. Já já, quando? Não sei. E agora vai dar 8 horas da noite. Já já. Eu acho que a gente vai pedir uma pizza de jantar, né? Que a gente precisa comer alguma coisa. E eu vou fazer aquele trabalho que eu falei pra vocês. Eu vou até explicar pra vocês. Pra quem não sabe, eu tô na faculdade. Tô fazendo publicidade e propaganda. E aí eu tenho um trabalho hoje que é totalmente tipo de criação, sabe? Porque publicidade tem duas áreas. A área de marketing e a área de criação. Que é a área que eu não quero ir. Eu quero ir pra área de marketing. Nesse trabalho que eu tenho que fazer, eu preciso fazer uma campanha da Adidas. Então eu preciso criar um cartaz. Tipo, e editar fotos, não sei o que lá, da Adidas, sabe? E o meu trabalho já é tipo com ainda por cima. Dá pra ser a área que ela tem com a Adidas. Cara, bem complexo. Cara, a Photoshop demora muito. E a Photoshop trata de foto. E edita um monte de coisa. E cola um monte de coisa. Enfim, é tipo, bem puxado. Eu vou tentar até achar alguma coisa aqui. Onde tá o restante dos meus trabalhos. E acionar a minha dupla já, pra gente já fazer. Hora da jantar, gente. Deu pau no meu Photoshop, mas eu consegui resolver. Olha, gente. Que família bonita. Vai comer, vai. Gente, o Rick tá desde que a gente tava no carro. Tô com fome, tô com fome, tô com fome. Come aí. Fala a boca, tio. Nossa, o que você tá comendo aí? Gente, palhaça. A gente vai comer pizza. Pizza, ela fica comendo doce. Pizza de gostosuras e travessuras. Olha, gente. Pizza Hut é tudo. Por favor, patrocina. Essa pizza do que que é, portuguesa? Ah, não sei. Brasileira. Lógico. Ela é muito boa. Gente, estou aqui, ó, fazendo o negócio. Eu tô agora recortando a Jade. Ela tá com um louquinho Adidas. Preciso depois terminar esse pé aqui que precisa recortar. Pra jogar aqui, ó. Tá vendo? No Coachella. Vou fazer umas montagens, tá, com a Jade. E tem outras fotos da Jade que eu preciso recortar também. Agora são dez, quase dez e meia. E, na verdade, eu peguei pra começar agora. Porque eu tava logando o Photoshop, o Photoshop não tava indo. Gente, três horas da manhã. Eu tô podre. Mas eu tô quase acabando. Ficou mais ou menos assim. Parceria de Gucci e Adidas. Só que, assim, eu não sei o que que eu boto de fundo, sabe? Se eu deixo branco. Ou se eu, sei lá, cara, faço alguma outra coisa. Tipo, boto alguma foto aqui de alguma paisagem, entendeu? Ai, três horas da manhã. Vou terminar esse trabalho amanhã, que são três horas da manhã. Não tô mais aguentando mais nada. Eu acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui. Porque eu tô cansada. Eu só vou botar o pijama e vou capotar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gosta de vlog, deixa um like, tá? Pra eu saber. E aí eu posso trazer mais vlogs. Inclusive vlogs dentro da faculdade, tá? Porque eu gravei bem pouquinho. Mas, enfim, vou tomar coragem. Prometo que pelo menos um vlog dentro da faculdade eu vou trazer pra vocês. Então deixa muito like. E é isso. Beijo. Amo vocês. E tchau. 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 Tchau.